Música Como é que é maldinha? Tudo bem? Daqui quem fala é o G-Night E sejam muito bem vindos a mais um vídeo Aqui no nosso canal E vídeo este de Da nossa série De como criar um mapa de A a Z Hoje vamos estar a criar um ponto de venda E eu vou estar a disponibilizar este arquivo Esta pasta Onde tem várias coisas aqui dentro Que eu vou explicar uma por uma para que é que serve Ok? Mas antes de mais nada Vamos para a nossa base Temos aqui uma base vazia E nesta base vazia Eu vou puxar para aqui Este I3D Que é o grande elevator Isto é um edifício que não serve para nada Apenas para decoração Vocês podem pôr este Podem pôr outro Vou disponibilizar este Porque é um dos mais simples Se quiserem pôr outro Podem pôr outro Vai funcionar igual Isto é só a imagem da venda Mais nada Não serve para vender Vamos dar um controle B Vamos posicioná-la Vai ser assim Pode ficar assim Não há qualquer problema Já cá está Como podem ver É uma venda muito simples Que nós vamos estar aqui a preparar Ok? Bom De seguida O que é que nós vamos fazer aqui Nesta venda Aqui no SunGraph Eu aconselho-vos a fazer aqui um Create Transform grupo E este transform grupo Podem pôr o nome De Map Vamos dar mais um Create Transform grupo E vamos pôr Bindas Aqui com os Crows do rato Pegam nele E jogam para dentro do mapa Vocês abrem aqui E pegam no Grand Elevator Com os Crows E mandam para dentro Das vendas Assim fica tudo Arranjadinho Tudo bonitinho Porque isto não é para eliminar Vamos dar um save E agora voltamos lá A nossa pasta E aqui na nossa pasta Tem um Selling Station Grand Elevator Isto é um genérico De uma venda Nós vamos Puxá-la para dentro Do nosso I3D Isto é E agora Vamos dar Um Ctrl V E vamos Tentá-la Posicionar Ali dentro Ok De bom jeito Porque isto Demora tempo Andar aqui com ela Mais da roda Um bocadinho Puxar para cá E puxar Lá para dentro Agora Vamos nos aproximando E vamos Ajustando Aqui Como nós Queremos Ok Está Mais ou menos Acho que está Pronto Aqui do Selling Station Dentro o que é que nós temos Temos o Selling Station Temos OnloadTiger MbalTiger OnloadTigerMarket Que é o símbolo Hotspot Teleport Teleport Node E o AI Do Supply Vamos deixar estar isto agora Por enquanto Aqui E na nossa pasta Vou explicar então O que é que existe Aqui em baixo Bom Os Shapes Vocês não façam atenção Os Shapes Porque isso não serve para nada Temos aqui o Store Grade Bom Antes de mais nada E antes que dei barracada Vamos copiar isto E vamos Levá-lo para dentro Da nossa base A nossa base É esta ModMapa 2X Vamos aqui a Maps E vamos Criar aqui Uma pasta A dizer Placetas 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 Ok Não ficou bem escrito Vamos mudar o nome E aqui dentro Vão Pular Esta pasta Bem Bom Então em vendas Como eu estava a dizer Tem então O Grade Elevator Que nós já puxamos O Selling Station Que nós já puxamos Temos aqui O Store Grade Isto é a imagem Que vos vai aparecer No PDA do mapa Eu tenho esta imagem Vocês podem refazê-la E trocá-la E fazer o que vocês quiserem Não há grandes problemas Em relação a isso De seguida Temos aqui uns códigos Estes códigos Para que é que vão servir Já vou explicar Vocês vão à vossa base Outra vez E na vossa base Vocês vão encontrar Esta pastinha A dizer Placetas Nesta pasta De placetas Já conta aqui Algumas coisas Que eu vou tirar A vossa pode aparecer Pode aparecer sem nada Assim Vocês vão colar Este código Que isto está ali a dizer Que é um código Que é para os placéboles Por isso Por isso Vamos puxar Este código Inteiro Copiar E colar E colar Vamos dar um enter Aqui nos nossos placéboles Por enquanto Por enquanto Vamos deixar estar assim Não vamos mexer E vamos outra vez A nossa base E abrir Uma pastinha Que se chama Moddesk Aqui no Moddesk Não existe cá nada Por isso Nós vamos aqui Aos nossos códigos E vamos puxar Este story terms Completo Copiar E vamos dar aqui Um enter Enter E colar Bom O que é que nós temos Que fazer agora O que nós temos Que fazer é Acertar os caminhos E quais são os caminhos Nós aqui temos Placeables Selling Station Ground Elevator Ground Xml Mas O nosso mapa Não está assim Está em Maps Placeables Bendas Bendas Ground Então o que é que nós vamos fazer Vamos Copiar isto tudo Até Maps Copiar E vamos aqui Ao Moddesk E vamos Substituir Por isto tudo O que é que está Até aqui Outra coisa Que eu tenho Que vos explicar É o seguinte Os parênteses Nunca são neste sentido Mas sim Neste sentido Isso pode dar Pode dar não Dá problemas De certeza absoluta Quando vocês Os deixam Ao contrário Tem que ficar Assim Neste Sentido Ok Prontos Aqui está Maps Placeables Binder Grand Xml Vamos dar um save E aqui Podemos Fechar O Moddesk No Placeables Exatamente A mesma coisa Voltamos aqui Copiamos Tudo Direitinho Igual Copiar Voltamos aqui Exatamente Igual Só que Vamos tirar Somente Até aqui E vamos A Control V Voltamos A trocar Os parênteses Porque Tem que ser Ao contrário E o nosso Caminho Aqui está Trocado Mas ainda Não está Terminado Voltando Aqui Na nossa Pasta Que nós Puxemos Para os nossos Placeables Vão encontrar Aqui Um Xml Que se chama Grand Aqui Exatamente Igual Os caminhos Os caminhos Que aqui Temos Este Este é o caminho Que vai Carregar Esta Imagem Aqui Por isso Exatamente A mesma Coisa Copiar E alterar Aqui Isto A mesma Conversa Os parênteses E depois Aqui Em baixo Exatamente A mesma Coisa Vamos Aqui Puxar O caminho Que este É aqui O caminho Para O I3D E então Só vamos Tirar Isto Aqui Não se Esqueçam Dos parênteses Sempre a Mesma Coisa Sem piradas Ao lado Correto E aqui Temos Então O que nós Podemos vender Nesta Nesta Venda Tudo Que é Serial Se vocês Quiserem Adicionar Algum Produto Aqui Tem Que Adicionar Aqui Em cima Também E Adicionam Aqui O nome Por exemplo Eu quero Tirar O sorgo Daqui Vou Tirar Aqui O sorgo Tirei Mas Também Tenho Que Tirar Aqui A Linha Aqui Em baixo A Mesma Coisa Para Se Adicionar Exatamente Igual É Só Duplicar Uma Linha Destas E Trocar O nome Do Produto O que é Que nós Temos Mais Aqui Temos Aqui O preço O preço Do Produto O preço É Medido Por Escala E A Escala Está Aqui Em 1 E Nós Vamos Por Aqui Por Exemplo Se Querem O Produto Mais Caro Podem Pôr 1.2 1.5 1.9 2 Podem Pôr 0.5 Se Quiserem Mais Barato 0.2 0.1 Conforme Vocês Quiserem Depois Tem Aqui Para Já Mais Nada A Fazer Vamos Gravar Aqui Está Gravado Aqui Está Pronto O Também Agora Falta Nos Dar A Indicação Onde Está O Nosso Tigger Ele Está Aqui Que É Este Tigger Que Nós Puxamos Para Cá Na Posição Que Nós Ali Pusemos Ok Então Como É Que Fazemos Para Indicar Para Indicar Temos Que Puxar Os Translates E Rotates Então Cliquemos Selling Station Elevator E Vamos Puxar Translator X Para O Translator X São Os Primeiros Seis Números Colar Neste Caso Só Tem 4 Onde É Que Nós Temos A Puxar Mas Não Far Mal Translator Y Copiar E Colamos Aqui E O Translator Z Igual E Colamos Aqui Podem ver Os números Estão Separados Com Espaço Translator X Y Z Vamos A Rotate Rotate Temos Dois Zeros Rotate X Está Zero Rotate Z Está Zero Mas Copiamos Para Rotate Y Que é Do Meio E Vamos Dar Aqui Um Control B Prontos Aqui Está Pronto Damos Um Save E Podemos Fechar Aqui Clicamos Em cima Do Selling Station E Damos Um Del Que Já Não Precisamos Disto Mas Como Nós Apliquemos Aqui Este Edifício Vamos Salvar Está Salvo Podemos Fechar E Agora Vamos Até Ao Nosso Jogo Entretanto Esperamos Que o Jogo Aibra Não Se Esqueçam De Deixar Aquele Like Para Fortalecer O Vídeo Não Se Esqueçam De Subscrever O Canal Se Não São Subscritos É Normal Ativar O Sino Dos Notificações Para Estarem Atentos A Todas As Notificações E Não Se Esqueçam Que Agora Estamos Com Vídeos Nesta Série De Como Construir Um Mapa De A Z Todas As Quartas E Domingos Ok Malta Para Quem Quiser Aprender É Só Continuar A Acompanhar Vamos Então Entrar Aqui No Nosso Mapa Esperar Que Ele Carregue E Fazer Um Testo Para Ver Se Tudo Está A Funcionar Nas Perfeitas Condições Enche Abri Carregar Aqui E Cá Está O Nosso Edifício Vamos Ver Se Ele Nos Aparece Venda De Grão Não Está Carregar A Imagem Não Sei Porquê Mas Isso Podemos Depois Confirmar Pode Estar Com Algum Problema Nos Caminhos Mas Está Aqui A Dizer Que É Uma Venda De Grão E Provavelmente Aqui Está Tudo A Funcionar Bom Ali O Logotipo Está Um Pouco Enterrado Depois Pode Se Puxar Um Boca Para Cima Lá Não Há Um Pouco Não Está Bastante Mas Pode Se Puxar Para Cima Depois Posso Mostrar Isso Também Sem Qualquer Problema Mas O Que Nos Interessa É Saber Se Está Funcionar Por Isso Vamos Por Aqui Um Veículo Vamos Por Aqui Um Trator Arrendar E Um Reboque Pode Ser Mesmo Este Vamos Estar Aqui Estar Ok Vamos Aqui Ao Easy Meio No Easy E Vamos Carregar Aqui Trigo E Vamos Ver Se Está A Vender Que É O Que Nos Interessa Saber Se Venda Ou Não Está Sim Senhora Como Podem Ver Está A Fazer Exatamente O Que Era Previsto O Dinheiro Está A Entrar Ok Se Fomos Aqui Por Exemplo A Parte Das Vendas Podemos Ver Que Temos Aqui Se Pode Vender Trigo Na Venda De Grão Cebada Aveia Canola Sorgo O sorgo Não Foi O que Eu tirei Não Não Sei se Vocês Lembram Eu tirei O sorgo O girassol A soja O milho E só O resto Já Não Dá Bom Continuando Aqui Eu Vou Explicar Aqui Então Qual Foi O Problema Aqui Podemos Aqui Nos Placibles Está Tudo Correto Não É Isso Que Eu Quero Saber Aqui No Grande X ML E Ver Se Há Algum Problema Mapas Placibles Benders Storeground Acho Que Não Está Com o Nome De Storeground Está Estranho Vamos Verificar Outra Vez Mapa Placibles Benders Está Tudo Igual Havia De Estar A Carregar O Ali Ah Está Certo O Material Tem Sempre Razão O Que Falta Ali É Isto O Ponto DDS Ponto DDS Ok Em Aqui Vamos Abrir Aqui Eu Vou Mostrar O Que Falta Ali Para Que Vocês Percebam Onde Uma Cheira Depois Sei Que O Vídeo Fica Um Bocadinho Grande Mas Tem Que Ser Porque Senão Não Conseguem Perceber Tudo Ao Pormenor E Eu Quero Que Vocês Percebam As Coisas Ao Pormenor Aqui Já Não Dá Para Ver Porque Eu Não Tenho Cad Dentro Mas Vamos Placebos Vendas E Está Aqui Para Poder Levantar O Símbolo Que Está Lá Um Pouco Baixo É Só Virem Aqui Visto Lá No Mapa Igual Ou Aqui Também Não Faz Mal E Watch Spot Node Vocês Puxam Depois Lá Um Bocadinho Para Cima E Ele Vai Mexer Se Do Sítio E Ficar A Funcionar Bem Que É Este Que É Este Símbolo Que Nos Aparece Ali No Chão Ok Mal Espero Que Tenham Curtido Este Video Nós Vamos Estar A Trazer Mais Vídeos Destes Tipos Outras Coisas Tal Situação Aqui Do Símbolo Que Está Ali Enterrado Ele Pode Subir E Pode Chegar Mais Um Pouco Para Além Sem Qualquer Pro Espero Que Tenham Gostado Não Se Esqueçam Deixar O Like Não Se Esqueçam De Subscrever O Canal Se Não São Subscritos Ativar O Sino As Notificações Para Estarem Atentos A Todas As Notificações Do Canal E Bom Da Minha Para Hoje É Tudo Um Obrigado E Até Uma Próxima Fui